Anguinha quentinha, o anjinho tomando banho na banheira. O anjinho não dá um miado, ó. É um anjinho, tá vendo? Felizmente que o anjinho tá vendo que você está olhando ele, ficou meio agitado, assim, tendencioso a fugir, não é? Mas, ó, a aguinha tá quentinha, tá vendo? O anjinho tá meio de molho, o anjinho não tem pulguinha, porque as pulguinhas já morreram afogadas ou escaldadas. E o anjinho tá tomando banho quietinho, tá vendo? Não dá um miadinho. É assim que você dá banho no anjinho, com muito carinho, muito amor, muito respeito, aguinha quentinha. Você coça o papinho do anjinho, que o anjinho adora coceirinha de papo, ó. O anjinho adora coceirinha de papo, ó. Tá vendo? É assim que você dá banho no anjinho. Aproveita um dia quente, gostoso, solzinho gostoso. Tá? Que você coça bem o anjinho, pra tirar bastante pelinho do anjinho. Depois a gente vai voltar, vamos fazer um vídeo que eu vou ensinar como é que limpa o ouvido do anjinho. Porque o fundamental quando você dá banho no gatinho, ou no cachorro, é você jamais deixar água entrar no ouvido. Se entrar água no ouvido, você tem que limpar com cotonete, com carinho. Tá? Porque o ovidinho deles são muito sensíveis. Daqui a pouco a gente volta mostrando pra você como é que limpa o ovidinho. Tá bom? Bye, bye.